Chama o Rabito Cadê? Chama ele, chama Chama ele, Rabito Chama ele, filha, chama Chama ele, Rabito Rabito Chama ele, Rabito Não, em pé, em pé, em pé, em pé Sobe, sobe em pé, vem Vem papai, vem Não, vem papai, dá a mão Levanta em pé, é isso Chama Rabito, chama ele Vem cá, negão, vem Olha ele aí, olha o Rabito aí, olha o Rabito aí Vem papai, vem papai, corre aqui papai Corre papai Aí ele, chama ele, chama ele Chama ele Meu Deus do céu Você tem medo do seu au au? Chama ele Chama ele Chama ele, au au Não, não é seu au au, você não pode ter medo do seu au au, é seu É dela É dela assim, au au Meu Deus, que beza mais gostoso assim, pegando o soco papai Chama ele, chama ele Chama ele, chama 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 o Rabito, chama Chama Como é que chama o Rabito, mostra para o pai como é que chama o Rabito Rabito Chama ele, chama 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 Tirar essa foto, gente Chama 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 Quer ir lá ajudar a sua vovó? A outra cria caixona, arruma caixona Bota na casa da vó, dá as duas vozes As vós merecem uma curva todinha Fala bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bebê e a vaquinha E já cocôricodou na galinha Pois vamos lá Acorda as galinhas Faz o teu tivinho pra gente ir lá pegar os ovos E olha o pequenininho, olha o pequenininho Lá filha, lá fora Bonitinho ele, irmãozinho Tem um cachorrinho tão bonitinho ali fora Só que a gente precisa pegar Aqui tem espaço demais É um pecado, Rabi, tu não ter um companheiro Você arruma que eu vou estar ali na tua espécie É Toma, Rabi, toma um peirinha Aqui, nega Quem é que eu vou estar ali na minha espécie E agora eu vou estar ali na minha espécie Tratou um pecado, meu bruk, é baixo